Tem alguém cansado aí? No oferecimento da Prefeitura Municipal de Envira, comemorando o 62º aniversário de nossa cidade, nosso prefeito Juan Matos, nosso vice-líder Castro, apresentou para vocês, diretamente de Brasília, banda! 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 Forrobo! Só quem tá feliz faz barulho! Forrobois, de Brasília para o Mundo! Forrobois! 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 Doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Alvinha me chamou pra fazer o ratatá Piseiro me envolvendo Quero ouvir assim, ó Coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança O som do paredão, ela se joga Coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança O som do paredão, ela se joga Só quem tá feliz, joga a mão pra cima e tira Ô, 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 ô Vai, forró, voz Gente, prazer, vai Eu tô no meu estado da Amazônia Eu tô em Vila Cheguei no piseiro É, forró, voz Eu tô no piseiro Vamos dançar Olha que eu cheguei no piseiro Doido pra cestar O uísque, Red Bull, pra galera endoidar Alvinha me chamou pra fazer o rachachá Fisei o envolvente Coladinho, vai Coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança O som do paredão, ela se joga Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho E vai mexendo o rabetão, metendo dança O som do paredão, ela se joga Oh, meu, meu Sucesso Daquele jeito Agora mais sucesso E vai passando uma carreta de forró Bora Se você gosta de forró Então, Tome Tome Eu vou deixar só vocês cantar Só vocês, quero ouvir o som Eu vou tocar E pra você dançar o som levanta Vai meu forró Vou tocar Dança, dança Quero ouvir, quero ouvir Eu vou tocar O forró E pra você dançar o som levanta Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança, senhora Quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança E eu vou arrojando um nó Vem pra cá Não fica aí parado Dança miudinho Que meu chão tem suinado E já curtiu Esse pancador Entrou na memória E não vai sair Mas não é no swing Da guitarra e no teclado Solta a voz Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Eu vou tocar E pra você dançar o som levanta Mas meu forró Vou tocar Dança Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar o som levanta E a dança Dança, dança Dança sem manão Daquela jeito Forró De Brasília Mas quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança E eu vou arrojando um nó Vem pra cá Não fica aí parado Dança miudinho Que meu chão tem suinado E já curtiu Esse pancador Entrou na memória E não vai sair Mas não é no swing Da guitarra e no teclado Solta a voz Quero ouvir vocês Eu vou tocar E pra você dançar o som levanta Mas meu forró Vou tocar Minha galera aqui do lado esquerdo Quero ouvir Eu vou tocar E pra você dançar o som levanta Mas meu forró Vou tocar E a dança 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 sem manão Daquela jeito Eu tô aqui em Vila No meu estado do Mato Grosso Aqui no Amazonas É bom demais Eu vou tocar E nem depois de tanto tempo Eu não te esqueci E nem sequer só um momento E com você vivi O tempo não vai apagar O meu sentimento Sempre que penso em você Banda um vazio por dentro Vontade de te procurar Vou começar tudo novamente E só que agora não errar mais Segundo ele Pelos nossos filhos A gente Mostra o ir Uma casa plena E bem no meio Da natureza E viver só pra você Pra Deus Que é a minha fortaleza O meu amor Tão grande Se eu tivesse Como meditaria Uma luta Não deixou te fazer feliz Eu pedindo outra chance Pra se me encerrar Quero ouvir Quero ouvir E a nossa história De amor Eu não vou acabar assim Quantos anos se passaram Eu não te esqueci Estou sufocado De amor É tanta paixão Eu tenho tentado te esquecer Você faz muito bem Do meu coração Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir E a nossa história De amor Eu não vou acabar assim Quantos anos se passaram Eu não te esqueci Estou sufocado De amor Eu não vou acabar assim Eu tenho tentado te esquecer Essa galera linda Mora no meu coração Eu não vou acabar assim Eu não vou acabar assim Eu não vou acabar assim Aê Bom demais Top de verdade É um prazer muito grande Forro Boys Estar de volta aqui em Envira Pela terceira vez Né Marco Bahia Marco Bahia Que lembra de tudo Com essa cabeça grande Parecendo um coco Ele que lembra de tudo Pela terceira vez aqui Fazendo um super show Muito obrigado pelo carinho Agradecer ao nosso prefeitão Juan Matos Obrigado por trazer o Forro Boys Para essa galera de Envira E toda a região Vice Lira Castro Rapaz 62 anos Aniversário de Envira Top de verdade Viu Novinha cidade Novinha Da idade do Carlinhos É o seguinte Vocês vão escolher o repertório hoje Viu Vocês podem fazer os pedidos Que nós vamos tocar para vocês Tá bom Combinado assim Bom demais Quem quer no som do paredão De novo aí Rapaz Vamos fazer mais uma vez Para vocês Bora Forro Boys De Brasília para o mundo Puxa Robertinho Quem já tomou cachaça E hoje dá um gritão Quem já tomou uma Dá um gritão Seus bandos de cachaceiros Vambora Chega o fim de semana A galera me chama Pra beber E eu já não prestava E quando junto com os parceiros Todo mundo doido Bebendo Foi no barrigo Tô bagunçado Todo mundo Tô largado Não é tempo Mas que eu falo De tanto curado Sou conhecido Como seu Zé do gargalo Chego na festinha Um sobrenome Se quiser pode mandar Pode me dar de seringa E traz pinga Se quiser pode mandar E hoje eu tô de boaça Mais cachaça Se quiser pode mandar Pode me dar de seringa E traz pinga E traz pinga Se quiser pode mandar Que hoje eu tô de boaça Cachaça Traz cachaça E pode me dar de seringa E traz pinga E traz pinga Se quiser pode mandar E hoje eu tô de boaça Mais cachaça Traz cachaça E pode me dar de seringa Traz pinga Se quiser pode mandar Que hoje eu tô de boaça Não solta E tô fazendo nota E bota mais sucesso pra você E não é passando Uma carreta de forró Se você gosta de forró Então come É corrobóis Ao vivo Já vencia o ditado Do de cutu Reino dói Borra de inveja Mano aqui É corrobóis Quem gosta pular pra dentro Quem não cruza Cambada de bicuta É batacar a mão no zói E do de cutu Reino dói Borra de inveja Mano aqui E quem gosta pular pra dentro Quem não cruza Sai do mó Cambada de bicuta É batacar a mão no zói E a galera top Só tem manu da hora Entra nessa vibe Que as mina panicola Os moleques chegam Já pro canto aturar O barulho é nosso Pode alapar Daqui a peitar meu bro E não fica na tua Mas não briga de tapa Two politic Ambirem Nosso Turando Nós soumativar Hashtag Forro Boy Esse ao que tá comendo O nosso Turando Nós soumativado Hashtag Forro Boy Nosso Turando Nosso Turando Nós soumativado Hashtag Forro Boy É o pó que tá comendo O nosso Turando Nós soumativado Hashtag Forro Boy Away Bota de veneno Daquele jeito, não fala não, viu? Tô só soltando esse negócio Só pega na cintura da mulher e joga de um lado pro outro Se é que dá pra dançar de dois hoje, viu? O negócio tá montado Tem um ditado, tô de coto, o olho dói Porra de inveja, mano, aqui E quem gosta do nó pra dentro, quer não, tô Sai do morro, campada de brinca pra tacar a mão no zói Tem um ditado, tem um ditado, tem um ditado, vem no banho Porra de inveja, mano, aqui E quem gosta do nó pra dentro, quer não, tô Sai do morro, campada de brinca pra tacar a mão no zói A galera no top, só tem uma luta fora Entra nessa faiba que as vingas param fora Os moleques chegam já botando pra dourar Pra que eu peguei tá meu bravo, é melhor ficar na tua Nós não brigar de tapa E nós só dourando, nós só batendo E o rock tá comendo É o rock tá comendo Nossos sombacon É a farra de veneno É o rock tá comendo Nossos sombacon É a farra de veneno Não fala não, viu? Tô só juntando assim, meu negócio Vai, vai, vai E bota mais sucesso pra você Vai por aqui Tá chegando no pedaço molequinho no tirado Todo mundo tira ao lado do luxo rebolado Chamar magueira que o sabão arrebeta com onois No molinho molinho outro show Tá chegando dia molequinho no tirado Todo mundo tira ao lado do luxo rebolado Chamar magueira que o sabão arrebeta com onois No molinho molinho todo mundo assim ó Vai molequinho vere aqui mole且 mole Vai, molequim Vai, molequim Agora tá chegando o molequim muito irado, viu? Esse aqui nós vamos pra frente, vamos embora, vamos embora Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem, 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 vem O molequim vai ser aqui, viu? Tá chegando no pedaço o molequim muito irado, o outro mundo pira logo no seu regular A mão do abelicu só para arrepentar com nós Tá chegando o molequim muito irado, o outro mundo pira logo no seu regular A mão do abelicu só para arrepentar com nós Vai, molequim Vai, molequim Vai, molequim Vai, molequim Vai, molequim Molinho, 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 molinho E quem ama perdoa, quem ama não tô falando à toa, não tô falando à toa E quem ama perdoa, minha show, sucessão Já comecei de cedo, disse que eu fiz tudo errado Mas aprendi consejos, vamos esquecer Você que confiou em mim e só te fez decepção Não desligue, por favor, me escuta, estou aí pra te pedir perdão Mesmo saber que está com você, fico daqui com essa agonia Perdoe o sono e viro na cama, ai meu Deus, como eu queria E você acreditar sem mim, hoje sou outra pessoa Largue tudo e vem ficar comigo Só quem ama perdoa, vai cantar pra mim, quero ouvir isso E quem ama perdoa, quem ama perdoa Não tô falando à toa, não tô falando à toa E quem ama perdoa, quem ama perdoa Não tô falando à toa, não tô falando à toa Não tô falando à toa, não tô falando à toa E quem ama perdoa, e é show Sucessão Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi consejos, vamos Você que confiou em mim Não desligue, por favor, me escuta, estou aqui Mesmo sabendo que está com o outro, fico daqui com essa agonia Perdoe o sono e viro na cama, ai meu Deus, você por aqui E hoje sou outra pessoa, largue tudo e vem ficar comigo Só quem ama perdoa, vai cantar, quem ama perdoa, vai E quem ama perdoa, quem ama perdoa Não tô falando às mulheres que perdoa de verdade Canta aí, quero ouvir, vai Quem ama perdoa Não tô falando à toa, não tô falando à toa Quem ama perdoa, e é show Oh, 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 oh Eu peço para as mulheres que perdoam de verdade Cantar o refrão comigo Elas balançam o dedinho dizendo que não perdoa Essa música é uma composição minha Eu fiz quando eu levei uma gaia Quando eu levei uma gaia em 2006 Eu fiz essa música E sabia que eu perdoei a mulher? Eu perdoei Eu só não voltei com ela Não fiquei, mas eu perdoei Eu quero dizer para vocês que o perdão O perdão É um dos gestos mais bonitos que existe É o perdão Você libera perdão para poder Seguir em paz Eu levei, não foi só essa gaia não Eu levei 44 gaia E perdoei todas elas Dá para gravar 5 cd Dá para gravar 5 cd Tá bom? Então o perdão é um dos gestos mais bonitos que existem Vamos perdoar E a gente segue em frente, porque se não perdoar Fica guardado aquele negócio no coração A vida só anda para trás Só vai andando para trás Vamos embora Mais sucesso para vocês Jason Chega aqui que eu vou tomar uma água Canta essa aí Não, rapaz Tomar uma água? Isso Achei que você ia tomar Era uma cachaça Rapaz Tá devagar demais, não tá, galera? Puxa, Brão, Betinho Vamos se morar de sucesso E essa aqui vai para todas as meninas lindas de Vila Valeu o grito das mulheres solteiras aí E te veria, e sentada, e na sua cabeça baixa E chorava por algo, por alguém Cheguei Cheguei Vai E de mansinho E puxei logo Na sua dor E no primeiro olhar Passei a de conquistar Agora eu quero ouvir vocês soltão da voz comigo Joga a voz, vai, se me venha, senhor Menina linda E deixei-me te amar, menina linda É bem fácil, menina linda, solta a voz, vai Menina linda E deixei-me te amar por dez anos ou vinte ou mais E só seu amor que me satisfaz Eu só quero falar uma coisa pra vocês, viu? Eu tô solteiro, quero arrumar uma menina linda aqui hoje pra namorar comigo E cheguei de mansinho e puxei logo na assuntor E no primeiro olhar passei a te conquistar E você deu bola e eu te beijei Menina linda E deixei-me te amar, menina linda Quero contigo ficar E menina linda E deixei-me te amar por dez anos ou vinte ou mais E só seu amor que me satisfaz E só seu amor que me satisfaz Menina linda Eita, nós, viu? Que galera linda, maravilhosa Quero contigo ficar Menina linda E deixei-me te amar por dez anos ou vinte ou mais E só seu amor que me satisfaz Cadê o grito das mulheres solteiras aí? E for rapaz ao vivo Agora de sucesso que vocês conhecem Vem assim, ó Você se lembra Canta aí Você se lembra Eu sempre te chavecar e você nem me dava bola Ficava me explorando de nove em nove na escola Eu não ia à escola para aprender a lição Só ia pra te ver e conquistar seu coração Primeira aula Eu me apaixonei Mesmo nervoso Eu me aproximei Você se lembra 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 Se lembra Depois que terminou o nosso colegial Te amei Te amei na pré-escola Primeiro e segundo grau Da universidade De pós-graduação Não tinha desistido De ganhar seu coração Mas você foi Você foi Embora e me deixou Um estudante E que sempre te amou É só você se lembra Quero ouvir vocês cantar Quero ouvir Você se lembra Canta aí Vida Você se lembra Chanta a voz Eu quero ouvir Você se lembra Você se lembra Você se lembra Se lembra Na guitarra apaixonada do corra-bóz Marcos Bahia Vida 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 Quanta mais sucesso pra você E essa aqui é pra tocar O seu coração E essa aqui é sucesso Depouro a boas Vida E falando de amor Pra se apaixonar Eu tô ao vivo, vem. Vira, meu irmão vila Senhor E eu não quero te perder Sorte é ter você aqui do meu lado E não vou pôr solidão Pois o meu coração está apaixonado Você vai sendo sincero com você o amor aprendido Antes de te conhecer eu era um menino A sorte me somia em contra que fingi Hoje eu tenho a certeza você é pra mim Curtindo a noite estrelada no céu da favela Me perguntei, meu Deus, será que a estrela é ela? Ela me completou, nunca me viu assim A ria dos quatro pincos, não acabou sem mim Eu não quero te perder Sorte é ter você aqui do meu lado E não vou pôr solidão Pois o meu coração está apaixonado Sorte é ter vocês Só quem tá feliz faz barulho aí Eu tô aí, minha Falando da mão Agora eu vou cantar com vocês Eu quero rir um forte de vocês Solta a voz, deixa eu ver aí Eu não quero te perder Eu não quero te perder Sorte é ter você aqui do meu lado E não vou pôr solidão Pois o meu coração está apaixonado Sendo sincero com você no amor Acredito Antes de te conhecer eu era um menino A sorte me sorria Então pra que fingi Hoje eu tenho a certeza você é pra mim Curtindo a noite estrelada no céu da favela Me perguntei, meu Deus, será que a estrela é ela? Ela me completou, nunca me viu assim Eu não quero te perder Sorte é ter você aqui do meu lado E não vou pôr solidão Pois o meu coração está apaixonado Sorrisão, sorrisão, sorrisão E falando de amor Com a voz, amigo E bota mais sucesso pra você E pra nós E vem chegando, chegando, chegando Não fala não, meu filho E vem chegando, chegando, chegando E se deixa de frescura Bora beber mais um Bora beber mais um Pra lágrar de cembeiro Pede aí outra cerveja Pede aí outra cerveja E se deixa de frescura Bora tomar uma Bora tomar uma Lágrar de cembeiro Pede aí outra cerveja Traga aí outra cerveja E vou na cor da merda, bebê Cachaça na boada, baldinho de cerveja No meio da balada, hoje o trem vai desandar Vou na cor da merda, cachaça na boada Baldinho de cerveja, no meio da balada Hoje o trem vai desandar Alô, Marco Bahia! Ganhei um copo de cachaça aqui Vou beber em sua homenagem, viu? Como é que é o verso, meu irmão? Cachaça não seja beleza Desce pros pés, mas não sobe pra cabeça Vem sem beijade, pra escura Bora beber mais uma, bora beber mais uma Larga de ser beijade Desce aí, outra cerveja, cada dia outra cerveja Deixa de beijade, pra escura Bora beber mais uma, bora beber mais uma Balada de cerveja Talvez aí, outra cerveja Peça aí, outra cerveja Bora cortar, meu bebê Cachaça na boada, baldinho de cerveja No meio da balada, hoje o trem vai desandar E bora cortar, meu bebê Cachaça na boada, baldinho de cerveja No meio da balada, hoje o trem vai desandar É hoje o trem desandar, viu? Agora eu quero uma mulher, tem que ser solteira Tem que ser solteira pra dançar um forró Só comigo aqui no papo com a ladinho Bora! Comigo não, com você, viu? Que eu sou um pé de pau Como se soubesse dançar forró Bota mais sucessão Simbora, simbora Marco Bahia na guitarra Essa aqui é a das antigas, vocês conhecem, senhor Quero ver Eu estou sozinho, mesmo se der Só penso em você Entro no seu orgulho, entro no seu ato Fico admirando você Todo esse sentimento me parece amor virtual Porque você só some, me aparece, por favor, me dê um sinal MSM, a gente se fala, mas não posso te trocar Te quero de verdade, bem depressa, tô doidinho pra te amar Cadê você? Que some, não some Solta a voz, canta aí Só sei dizer Seu nome, seu nome Pra ficar bonito, quero ouvir vocês cantar Cadê você? Que some Seu nome, não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Seu nome, não some Seu nome, não some Marco Bahia Seu nome, sim Seu nome, sim Chega galera, que o som vai começar Se o que é quente, o meu peixe não vai pegar E vem nessa lapata de corró, mexe, pensa, vai lá e vem Aqui não tem pra ninguém E esse som, só com a voz que tem Galera com você, ela vem curtindo Essa sua avó Só quem quiser ficar sem a sua mulher Tá parecendo um arém Chega juntinho, dá pra dançar E toma um uísque Esse favor, só quem quiser ficar sem a sua mulher Tá parecendo um arém Dá pra dançar e toma um uísque E quem aprendeu a coreografia vai fazer com a gente aí, ó Chega galera, que o som vai começar Assume que é quente, e o peixe não vai pegar E vem nessa lapata de corró, mexe, pensa, vai lá e vem E esse som, só com a voz que tem Galera com você, ela vem curtindo E essa sua azar Só quem quiser ficar sem a sua mulher Tá parecendo um arém Chega juntinho, dá pra dançar E toma um uísque Abre um monte de corró, viu? Gostei de ver Só dá pra dar Tá parecendo um arém Chega juntinho, dá pra dançar E toma um uísque Rebe por pra aguentar Ó Lê, 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 lê Uú, só meu irmão Só no seu lugar Um barco maria Não fala não, bebê Quem gostou, bate palma e dá um grito Bom demais Rapaz, top de verdade Vocês são demais, viu? Show de bola, hein, mano? Mais uma vez a gente agradece vocês Pessoal, marca a presença mesmo Que festa linda, que festa maravilhosa 62 anos De aniversário da cidade de Envira Rapaz, que top, viu? Daqui a pouquinho tem que cantar os parabéns Tem mulher solteira aqui hoje? Tem mulher solteira? Tem Cadê o gritão das mulheres solteiras? Ô, papai Cadê o gritão dos casados? Olha, tem mais casado do que mulher solteira Mas tem a concorrência aí A concorrência minha, quer ver? Cadê o gritão dos homens solteiros? Meu Deus do céu Tomara que vocês continuem solteiros Não arruma nada Pra sobrar pra nós Todo mundo aqui solteiro, hein? É Mais uma vez agradecer aí ao Juan Matos Nosso prefeitão aí de Envira Tamo junto, viu? E o vice Lira Castro 62 anos de Envira, rapaz Show de bola Top de verdade Agora eu consigo juntar todo mundo E vai gritar todo mundo de uma vez Só e levantar a mão, quer ver? Cadê a torcida de Jesus Cristo? Não! Aí A gente não pode deixar de agradecer o pessoal do som também Cadê o nome? É uma força aqui Que pancada! Depois passa o nome pra nós aí, viu? Agradeceu o nosso amigo Samir também, né, Juan Vão? Isso Como é bom, viu? Samir Obrigado pela receptividade Sempre ter com a gente Top de verdade, Samir É nóis Essa música aqui vocês conhecem, ó É um sucesso do Forro Boys E eu tenho certeza que vocês sabem cantar A gente vai filmar pra postar nas nossas redes sociais E vamos marcar, deixar um arroba pra todos vocês aqui, viu? Nós vamos marcar vocês Vamos postar lá no nosso Instagram Capricha, Valdique Vamos embora Puxa, Roberti Joga a mão pra cima, todo mundo e diga Pou! 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 Eu forro, boys E é de Brasília Pouro no gol Vou deixar só vocês O baladê O chavequeiro O cachaceiro O ligueteiro O WhatsApp Sempre congestionado Vem de semana Não fico parado Onde tiver balado Eu vou Carabim Se não tiver Eu vou pra trás Uma boa Vá Sem o fim de semana Se não tiver A parigueira Eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueira Eu sou Eu Não sabes como é A cara é fraca Não aguento ver mulher Só quem tá feliz Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Diz Vai, forro, boys Vai, forro, boys Vai, forro, boys Eita Vamos de novo Vem assim, ó Onde tiver Balado Eu vou Carabim Se não tiver Eu tô pra trás O Andor Lampar Losh É bom demais Chegou Vem de semana Se não tiver A parigueira Eu sou Eu já tentei mudar A parigueira Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Canta comigo A carne é fraca A carne é fraca Não aguento ver mulher Mais uma vez Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Joga a mão pra cima E diga Vai, forro, boys Vai, forro, boys Vem 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 cá, nenê Nos braços do papai Papai te dá com mim Dá beijinho e muito mais Vem, vem, vem Vem cá, nenê Se o pai te ama Vou dar capa No campo O nenê Vou te levar Na cama Minha mulher Minha mulher É bom Aos demais Eu chamo ela De nenenzinho Do pai Quando é de noite Na hora de trabalhar Ela grita Vem, vai E começa a vir É ripa, ripa Na chuva E embaixo É vir Toma, toma Sem parar Vai na cor e no sopa Ripa, ripa Na chuva E toma, toma Sem parar Só gore seu lindar O gore, nenê Minha cuca vai pegar Eu só canto esse beijo Ela começa a cochilar Dó, dó, dó Dó, dê, dê Que a cuca vai pegar Eu só canto esse beijo Ela começa a cochilar É o nenê de pai É o nenê de pai Olha a caretinha Que é o nenê de pai Vai, 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 vai Arriba Arriba Minha mulher É foda O céu demais Eu chamo ela Eu chamo ela De nenêzinho No pai Quando é de noite Na hora de trabalhar Ela grita Vem, vai E começa É ripa, ripa Na chuva E embaixo É vir Toma, toma Sem parar Vai na cor e no sopa Ripa, ripa Na chuva Eu embaixo É li, ri, ri Toma, toma Sem parar Dorme, nenê Dorme, nenê Dorme, vai Dorme, nenê E a cuca vai pegar Eu só canto esse beijo Ela começa a cochilar Dó, dó Dorme, nenê E a cuca vai pegar Eu só canto esse beijo Ela sabe cantar, Valdir Ela sabe cantar Filma ela Vai, 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 vai Vai É um nenê de pai Olha a carretinha que ele faz E o nenê jora assim, ó Ui, ui, ui E bota mais sucesso Pra você E o arroba É um nenê jora Na batida do seu cachorro É show Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera de magas Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração Não consegue entender E ele bate aqui dentro Chamando você Ele chama seu nome De noite, de dia Bate desde o passado Só quem sabe canta comigo Só quem sabe canta, vai Mas o meu coração Ele bate aqui dentro Chamando você Ele chama seu nome De noite, de dia Bate desde o passado Numa carretinha Ui E é show Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera de magas Dizer que o seu amor Mas o meu coração Quero ouvir, vai Mas o meu coração Ele bate aqui Canta, Roger Canta, Roger Ele chama seu nome De noite, de dia Bate desde o passado Numa carretinha Só vocês, só vocês, vai Mas o meu coração E ele bate aqui dentro Gostei, gostei E ele chama seu nome De noite, de dia Bate desde o passado Só quem tá feliz faz barulho Manda um abraço super especial Pra Manu Alô, Manu Tá bom lá no camarim Fazendo uma reportagem com a gente Do seu coração Do seu coração Do Brasília Essa aqui machuca demais Mais um sucesso das antigas Do Forró Boys Quero ver quem sabe Canta comigo, senhor O que vou fazer da vida Sim Sei, vou Não encontro uma saída Mas nada dá certo Vocês, vocês, vai Pensei de Falar do meu sentimento E a sua falta Tá me matando por dentro Sem você aqui Meu mundo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu tinha mudado Aonde está você? Não cheguei E sou far away Dá pra melhorar, dá pra melhorar Quero ouvir vocês, vai Aonde está você? Não cheguei E sou far away E sou far away É de Brasília para o mundo Com a voz Falando de amor Quem gostou bate palma e dá um grito Bom demais Tem alguém cansado aí? Tem? A gente já pode ir embora? Não? E se eu dizer pra vocês que nós vamos amanhecer o dia aqui Se eu disser pra vocês que nós A gente escolheu um repertório Nós escolhemos um repertório especialmente pra cá E ele dura seis horas de show Olha só, vocês gritam, né? Quem se lasca aqui sou eu E meus músicos Bahia já tá cansado, coitado Tá velhinho Dezesseis anos de forró boys Né, Bahia? Nada, ainda aguento mais uns dez anos ainda Ainda aguenta mais uns dez anos, tá bom, compadre Mandar um abraço aqui pro pessoal do som É caçom produções, viu? Isso Que pancadas Caçom produções Caçom produções, na verdade Ah tá Galera massa Isso aí Olha só Vai vir um negócio diferente, Robert? Vamos fazer? Vamos lá então Você que manda, compadre Isso aqui Ó Eita A manhã é cinco Vou deixar vocês A manhã é cinco E a marco de rodada Eu tô pra lá de ver Procurando o ar pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai entender Estou maquejada, só com a mente dela Com o marqueiro pra sofrer Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Da maquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Eu vou tirar minha jaqueta E vou jogar pra vocês Minha jaqueta, viu? Cinco da manhã Um dia amanhecer A pista ainda tem Um litro de ideia Quem quer a jaqueta do Rony Vou do Forra Boys, ei! E procurando o ar pra ligar pra ela Mesmo sabendo Eu vou girar e vai mudar Que cair eu deixo Oh, vaqueiro pra sofrer Os surientes Quando tocou a nossa música Lembrei Esqueci, meu compadre Esqueci Dentro do bolso dela E tem uma nota de 200 Dentro do bolso Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei Eu quero ouvir só vocês Só vocês Só vocês, vai Eu chorei Chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Não vai ser uma coisa muito bonita não Mas até o final do show Eu vou tirando a roupa E vou jogando pra vocês, viu? Bora mais sucesso Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra descobrir a de mim Eu fiz tanta coisa no passado Marão tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Bora! Coração pra galera de Feijó, né? Feijó, marcando presença aí, viu? Cadê o gritão da galera de Feijó? Aê! Eu tô aí, hein, vira! Tô no meu estado da Amazonas Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Da desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Marão tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Só duas Uma seria você Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quem sabe arrochar? Quem sabe arrochar? Quem sabe arrochar? Arrocha assim, ó É, não tem quem sabe arrochar Pra me ensinar Porque eu não sei Sucessão! Tô no meu estado da Amazonas Forróbóis de Brasília Para o mundo Eu falei E é sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na nuca Essa bebê provoca a boca dela Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, nenê Vem sentando gostoso E pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, nenê Vem sentando gostoso Então pai Vem jogando de ladinho Vem 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 Eu como dançarina Eu sou um ótimo cantor Né, Valdique Eita E é sensacional E é sensacional Sei que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na nuca Essa bebê provoca a boca Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, nenê Vem sentando gostoso E pro pai Vem jogando Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, nenê Vem sentando gostoso E pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, nenê Vem sentando gostoso E pro pai Vem jogando De ladinho Vem Não para não, nenê Vem sentando gostoso Vem sentando gostoso E pro pai Que eu tô gostando Que eu tô gostando Que eu tô gostando Olha o sucesso assim, ó Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar E será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Tu fale agora, por favor Tu fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor, eu quero ouvir! Meu Não diga pra mim aonde está Não diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Beleza, Francisco? Vamos embora, vai! Meu grande amor Diga pra mim, diga pra mim! Tu diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Bora, por favor! Bora! Aquele salinho fuleiro Salinho fuleiro, vai! Essa aí, senhor! Sai, letra! Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza B loft Belém É xyz Eu tive um amor, um amor tão bonito Um daqueles que matam O meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece Não foi esse o combinado, viu, Jason? Um, dois, três Tanta dor, foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Vocês? É na quarta-feira, né? Na quarta-feira ele vai tá aqui Aí ele vai ensinar vocês Fechou, fechou? Quem gostou, bate palma e dá um grito Aí Só lembrando a vocês que hoje Quem vai tá aqui hoje? Quem é que vai tá aqui hoje? Como é que é? Tira a saia, é? Hã? Lambaçaia Hoje tem lambaçaia aqui Vocês vão ver o que é um showzaço Nosso amigão lá Ele A gente encontrou em São Paulo Pensa no cabra, brother Gente boa, super humilde também, viu? Lambaçaia É estouro, é pipoca Em todo o Brasil, menino E na quarta-feira? Quem vai tá aqui? O mais amado do Brasil Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para no... Vou deixar pra ele, viu? Ele vai cantar todas pra vocês Mais uma vez, agradecer nosso prefeitão Rua Matos Quer cantar uma música esse de boné aí, ó Obrigado Obrigado mesmo Nosso prefeitão Rua Matos Obrigado por trazer o Forro Boys Nessa festa linda, maravilhosa Vice-prefeito Lira Castro São top de verdade E os cabra trabalham com força, viu? Filé demais 62 anos, aniversário aqui Isso As redes sociais do Forro Boys Olha só Pra vocês que não seguem a gente ainda Pega seu celular aí Pega seu celular É só você digitar Grupo Forro Boys Oficial Grupo Forro Boys Oficial É o endereço de todas as nossas redes sociais TikTok, Instagram Tá bom? Nosso canal no YouTube Graças a Deus já tá com... Chegando a um milhão de inscritos Tá bom? Graças a Deus e a vocês que gostam do nosso trabalho Que compartilham Que ajudam a divulgar, viu? Obrigado mesmo Tamo junto Grupo Forro Boys Oficial Oficial Bora mais sucesso Essa aqui vai pros meninos que tava lá no camarim Ele falou quando eu tocasse Da banda... Isso aí Essa aqui vai pra você, meu compadre Safadão, né? É Vamos embora, vai Olha só Essa música aqui é um sucesso do Forro Boys Eu tenho certeza que marcou a vida de alguém aqui essa noite Acabou O tempo passou Quando eu corri Você acabou Acabou O tempo passou Quando eu corri atrás de você E ela toca seu coração E eu sou E esse som gostoso O som aqui que tem Gatinha Não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai ser que eu não Nassei Sou na porta comigo Mas logo eu quem falei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você só me esnobala Viciado em Facebook Esquisando sobre mim Mas como era de previsto Essa galera vai cantar assim Quero ouvir, quero ouvir Acabou O tempo passou Quando eu corri Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Atrás De você De você De você Fabiana Fabiana, aquele abraço Mil sucessos pra você Que Deus abençoe Top de verdade Vitória Vamos de novo, senhor Gatinha Não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai ser que eu não Nassei Sou na porta comigo Mas logo eu quem falei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você só me esnobala Viciado em Facebook Pesquisando sobre mim Mas como era de previsto Essa galera vai cantar assim Quem sabe você diz Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo vazou Como eu corri atrás De você De você De você Sucessão Corra a voz de Brasília Pra mundo E é pra tocar seu coração E é show E vem chegando 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 E bota mais sucesso Pra você E vem chegando 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 Se você gosta de favor Então come Come Corra bons E o barulho Hoje eu tô de boa Vou sair Quero curtir Com mulherada E vou cair no forrozão A lovação Traz o uísque Uma cerveja bem gelada Hoje eu tenho aqui pra bom Hoje eu tô de boa Vou sair Quero curtir Com mulherada E vou cair no forrozão A lovação Traz o uísque Uma cerveja bem gelada Hoje eu tenho aqui pra bom Quantas friguetes Quantos pra bruxinha Hoje eu vou me divertir Que festa boa Da toroclima Quantas friguetes Quantas patricinha Hoje eu vou me divertir Que festa boa Da toroclima E quebra assim ó E quebra Que quebra Que quebra Que quebra Que quebrada Quebrada Da em cima Embalação No abudinho Quebra Que quebra Que quebra Que quebrada Quebrada No chão Embalação No compoizão Que que quebra Que quebra Que quebrada Quebrada Da em cima Embalação No abudinho Hoje eu tô de boa Vou sair Quero curtir Como mulherada A locação Traz um whisky Uma cerveja Bem gelada Hoje eu tenho aqui Tá bom Hoje eu tô de boa Boa E quero curtir Como mulherada Vou cair no forrazão A locação Traz um whisky Uma cerveja Bem gelada Hoje eu tenho aqui Tá bom Quantas piriguetes Quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir Que festa boa Pra todo clima Me vou botar pra sacudir Quantas piriguetes Quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir Que festa boa Quero ver todo mundo Quebrar até o chão Que eu vou fazer Que quebra Que quebra Que quebra Que quebra Vai quebrada Até o chão Embalação No compoizão Quebra Que quebra Que quebra Quebra Vai quebrada Da em cima Que quebra Que quebra Que quebra Que quebra Vai quebrada Até o chão Embalação No compoizão Que quebra Que quebra Que quebra Que quebra Vá passando Lá no dia Viu barulho É rosa Menina Ô loirinha Cê dá só com força Viu Aí sim Viu Só pegou na cintura Da mulher Da mulher E arrebentou Bota mais sucesso Sou raparigueiro Eu sou raparigueiro Eu sou Hoje eu tô todinho Pra fazer amor E se quiser me ter Eu vou Vem com a mulher Só vocês Só vocês Vai E seu raparigueiro Eu sou Você todinho Pra fazer amor E se quiser me ter Eu vou Vem com a mulher Vem com a mulher Hoje eu tô mais Vem moreninha Vem pra cá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem me dar Vem piriguete Vem pra cá Vem, 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 vem Me dar Vem, menina Vem pra cá Venha, 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 venha me dar Venha, mulherada Venha, 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 venha me dar Vem me dar o seu Quero beijar a sua boca Eu não sou besta, eu vou tomar uma E quero provar o seu sabor E quero beijar a sua boca Só vocês, só vocês, caramba, vai! Eu sou, rapaz Hoje eu tô todinho pra fazer amor Se quiser me ter, eu vou Canta aí que eu vou beber Hoje eu tô aqui Olha o prefeito Rua O prefeito Rua Mandou distribuir cerveja pra todo mundo Já tá aqui no palco, viu? Inclusive eu tô com a minha Bota mais sucesso pra você E esse som gostoso É só que fique bem Traz umas pra nós aí, Rony Rô Traz umas pra nós aí Chega pra sala e volta Manda pra cá Vou chamar a mulherada pra dançar o pó Tá todo mundo dançando a roção do dó Vem dar a galera pra curtir o meu som Noite inteira vem curtir forró É o chupone, sanfoneiro, quem não para de tocar Forró aqui na roça vai até O chupone, sanfoneiro, forró do interior O sol já ganhou e o forró continuou Forró dos danços, chamegados, mergaios e eu grudado na morena O chupone, sanfoneiro, o chupone, elé, elé, elé E a moçada no chiado da chinela Poeira subindo na maior animação Vai adentro e vem pra cá você também E forró do xê em rei A moçada na roça que o amor demais Lembro dos velhos tén E não voltam mais Eu e papai, nós dois é a safoneira Cava sem parar, só pra ver o desmanteiro E a moça na sua da camisa Não falta vagoró O dono do rancho Eu cavava no chão Apagar a poeira e não ficar Vou chamar a mulherada pra dançar o forró Todo mundo lançando, arrojando nó Viva a galera Oh, meu prefeitão E pro chufalo e sanfoneiro Forró aqui na roça vai até O chufalo e sanfoneiro Forró do ideia e o do sol já raiou E o barro continua Eita, gente, sucesso Tô com o rapato de uma onda, né? E bota mais sucesso Não para não Que virada Vai buscar mais Mais uma vez o sol acertou E eu aqui nesse boteco As menta tudo louca Os homens chegam os canecos Sai hoje, parceiro é parceiro Já lá pra meia-noite Mas sempre é assim O som Policial é meu amigo Daqui ninguém sai e ninguém ficará comigo É o homem do saco de cerveja É o homem do saco de cerveja O prefeito O prefeito falou que se o Marco Bahia não tomar Vinte latinhas aqui hoje Chegando, chegando Vamos lá Não dá pra meia-noite no saco de cerveja E eu aqui nesse boteco As menta tudo louca Os homens chegam o caneto Só bebê E sai a hora de sete horas da noite Pra chegar lá pra meia-noite Mas sempre é assim Só jacariô pra mim E o carro tá tocando som lá fora Pedindo pra nós ir embora Aqui o policial é nosso amigo Ninguém sai e ninguém tem nada comigo E tira as garrafas vazias e limpa a mesa E bota o balde de cerveja Deixa a galera beber E tira as garrafas vazias e limpa a mesa E tira as garrafas vazias e limpa a mesa E deixa os parceiros beber E tira as garrafas vazias e limpa a mesa E tira o saco de cachaça E a galera tá animada E vem chegando, 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 chegando Corra, pois É de Brasília para o mundo E bota mais sucesso E é pra tocar seu coração E é show Canta aí, gente, canta aí, canta aí E eu trocaria o meu certo Se eu errado fosse ficar com você Te juro, eu não ligaria Para o que os outros iam dizer E eu trocaria todos os milhões Um monte de carros até mansões E ao seu lado deveria O importante é estar com você E nem diz que grante seria Um rei sem rainha Sem grante sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Que mata a minha sede Tomou plástico entre quatro paredes E aí Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Somos a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Somos a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você E pra tocar seu coração Alô de amor E me diz que grante seria Um rei sem rainha Sem grante sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Que mata a minha sede Tomou plástico entre quatro paredes E aí Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Somos a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Sou passageiro de querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você E a caba põe ao vivo Direto ao seu coração Falando de amor Bora mais um já, já Todos encaixonados, menino E essa é pra tocar nos corações apaixonados Agora pra beber cerveja até amanhecer o dia, viu? Eu vou querer uma aí, viu? Vou querer uma cervejinha, vou tomar com vocês Eu descobri Que eu não estou feliz Eu descobri E você é tudo que eu sempre quis E já faz parte da minha história Eu não posso seguir sozinho Você está em minha memória Eu preciso dos seus carinhos Voltar Quero te beijar Te sentir, te abraçar Vida Vida A lua está nos chamando Pra juntos ficar E você já faz parte da minha história Eu não posso seguir sozinho Você está em minha memória Você está em minha memória Eu preciso dos seus carinhos Voltar E você já faz parte da minha história Eu não posso seguir sozinho Na minha vida inteira, prometo te amar, amor Vamos se mandar, vamos falar de amor, menino Mandar um abração ali pra galera do hotel em Pina Tamo junto, hein? Marcando presença ali, ó Só que tá feliz, faz barulho aí! Eita nóis! Não podemos esquecer que hoje, a gente tomou uma coisa que só aqui tem, só aqui é bom Ó o quê? O açaí, né? É o açaí do Tintin, né, Carlinho? Açaí do Tintin é o melhor açaí da região, viu, gente? Mandou lá pra gente lá, obrigado, viu? Alô, Samir, tamo junto, viu? É isso aí, Robertinho! O que que tem mais pra galera, hein? Mandar um abraço super especial, porque atendeu a gente super bem E pense numa comida deliciosa, maravilhosa Restaurante Recanto Verde, né? Quem já almoçou lá? Quem já almoçou lá no restaurante? Lá é top de verdade! Quem já foi na hamburgueria Recanto Verde, aqui do lado? Top, viu? Olha só, dizer pra vocês que eu almocei quando cheguei no restaurante Eu não comi, eu não repeti duas vezes, porque Um dos nossos parceiros passou mal e a gente correu pro hospital com ele Mas já tá tudo bem, aquele rapaz de branco lá Graças a Deus tá tudo bem, foi só um susto, a pressãozinha dele Ele comeu tanto que passou mal, né, Rodrigo? Deu quanto a pressão dele? Não, na verdade não foi que ele comeu muito Ele tava há três dias sem alimentar já A gente fala Ele tá com dengue, três dias com dengue, tava sem alimentar Ele comeu só um pouquinho Deu uma fraquezinha, né, Carlin? Mas a comida lá é maravilhosa Aí quando foi na janta, eu descontei Na janta eu jantei e comi um hambúrguer ainda Tá bom? Restaurante Recanto Verde, lá é top de verdade Vamos, vamos, vamos embora mais, não para não Gente, daqui a pouco os meninos vão participar Vai, já tá aí? Tá bom, daqui a pouquinho, né? Vamos embora a próxima, vai, Robert Puxa, meu irmão, vai Chegando, chegando, chegando Vem assim, ó Se você gosta de fombró Vem, então come Come, é porro, boys E o barulho E vem lançar com nós Melhor são por nós E sente o pancadão É novo o som, meu irmão Vem lançar com nós Melhor são por nós E sente o pancadão É novo o som, meu irmão Se você quer se divertir, se liga, né? Se então, galera, focozeira, só que o mesmo focozão Entre nessa vida, o barulho é louco O sistema é bruto e deixa as filhas no sufoco E, mano, eu quero ver que você é quebraio Muito dom, muito som Vai me tirar ali, vem pra cá Tá cheio de gatinha, curtindo o pancadão Chega mais aí, me quer de puta, sei que bom E vem dançar com nós É novo o som, porro, boys E sente o pancadão É novo o som, meu irmão E vem dançar com nós É novo o som, porro, boys E sente o pancadão É novo o som, meu irmão Vai, vai, puxa Acabou de chegar a informação aqui Que o Jotanete Jotanete, né, meu parceiro? Mandou mais 20 caixinhas de cerveja pra galera Você tá doido? Eu quero uma, eu quero uma Deixa uma pra mim Mas, rapaz Eu vou ajudar, tá aqui Tá mais o som, só Pessoal é malado Já vem com balde, ó Pessoal já tá com balde Quem quer tomar cerveja dá um gritão aí Cadê os cachaceiros? Cadê os cachaceiros? Ó, senhor, mano, senhor E mais, se liga, mané E tu vai virar boi É isso aí, mano, tá ligado? E cuida E esse teu maninho Mas, se liga, mané Tu vai virar boi E o seu amigo Que é o da puta e fura oi O dado desse cara Ele não é seu companheiro E o seu amigo Que é o da puta e traz o meu E ele já furou O olho do Paulão O olho do Davi Do Jaquim, do João Furou o do vizinho Furou o do titio Furou o do irmão E o teu primo E o meu tio Furou o do Ronivon E também furou o meu Se liga e sabe Que ele vai furar o teu Se liga, mané Tu vai virar boi E esse teu amigo Que é o da puta e fura oi Cuidado com esse cara Ele não é seu companheiro Que é o da puta e traz o meu E tu vai virar boi E tu vai virar boi E esse teu amigo Que é o da puta e fura oi Cuidado com esse cara Ele não é teu companheiro E esse teu amigo É um filho da puta Traz o seu irmão Já que furaram o teu zói Vem beber cerveja Vem beber cerveja Fica triste não E vem chegando 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 Olha o rebolado dela Ai meu Deus que mulherão Olha o swingão Olha o swingão Olha o rebolado dela Ai meu Deus que pecação Alô gente Diga A Jnet patrocinou A Jnet patrocinou dez sacos de cerveja Mais dez sacos Aí sim viu O Jnet que é forte viu E mais quando eu vou no fogo E eu boto pra dançar E do chão eu tiro o pão E mais quando eu me canso de dançar Meu aboio fico feito a mulherada swingar Mais quando eu vou no fogo E boto o meu zumbi E boto o meu baragata Valeu, valeu Vem, 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 vem E valeu, valeu Valeu, valeu moçada Nos paredão de som já tá tocando a swingada Tem som no automotivo e a galera do gravão Tá abrindo porta-malas e tocando o swingão Valeu, valeu Pode crer, firma, nós Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Som no automotivo e a galera do gravão Abrindo porta-malas e tocando o swingão E olha o swingão E olha o swingão Ai meu Deus que mulherão Olha o swingão Olha o swingão É o rebolado dela Ai meu Deus que pecação Olha o swingão Olha o swingão É o rebolado dela Ai meu Deus que mulherão Olha o swingão Olha o swingão Olha a foto, olha a foto Olha aí, ó O homem do saco de cerveja Chega mais aqui Dá uma pra esse rapaz aqui Que ele tá com o bico seco Esse rapaz aqui, ó O retrato ficou bom E quando você gosta de forró Então tome Bota mais sucesso pra você Segura, segura, segura Robert, segura Alô Robert, segura, segura Segura, segura Segura você na batera Essa música aí que os rapazes vão fazer comigo Cadê? Quem é os meninos? Caique e Benuti Cadê vocês? Olha só Caique e Benuti Se bora, papai É Caique e Benuti? É Achei que era uma dupla A pedido do prefeito E a gente atende Prefeito Juan Caique e Benuti Vai cantar só o filé comigo Estamos juntos, meu compadre Deus abençoe o sucesso pra você, viu? Você já tá com cheiro de sucesso Vamos embora Puxa, Robertinho Tijuã, compadre Agora a galera de Rio Eu não estou aí Bora, Leozinho Alô, eu não vou lá Salve, Brutinho Se você gosta de vovó Então come Olha, chega o fim de semana Hoje eu quero é curtir Saio com tolerada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Eu sou tu na balada Olha, chega o fim de semana Hoje eu quero é curtir Saio com tolerada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Eu sou tu na balada E quando eu chego na balada O caçom é meu parceiro Traz o povo de uísque E hoje eu tô no desmonteiro Vou encher a cara Até perder a minha voz Vou ficar doidão Eu vim do suco Eu vou porra a voz Tá só o filé, só o filé Tudo meu camaradinho Tá cheio de mulher Tá só o filé, só o filé Tem até a baianas Que não sai do meu pé Olha, tá só o filé, só o filé Pega a minha baianas Que não sai do meu pé Tá só o filé, só o filé Cadê a torcida do Flamengo aí? Será que só tem flamenguista? Eu só fico, senhor, rapaz Olha, meu contato Simbora, meu filho Deixa eu ver a torcida do meu time aqui Cadê a torcida do Palmeiras aí? Meia dúzia Vai Olha, chega o fim de semana Hoje eu quero curtir Sai com a mulher rata Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Bora, Leozinho Bora, Leozinho Olha, chega o fim de semana Hoje eu quero curtir Sai com a mulher rata Chega de trabalhar Tamo junto, meu parceiro Enquanto eu chego na balada O garçom é meu parceiro Traz um pouco de uísque E hoje eu tô no desbotando Vou encher a cara até perder Bora, Leozinho Olha, tá só o filé E no meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, só o filé Melhor que Havaianas que não sai do meu pé Olha, tá só o filé, só o filé E no meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, só o filé Melhor que Havaianas Cadê a torcida do Bigu? Só quem tem fé em Jesus Cristo Joga a mão pra cima E dá o gritão aí, bebê Se você gosta de forró Então tome Então tome 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 Valeu, 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 bebê Fique gostando do Minutina, grite aí Eu tô em casa, meu filho O homem é estourado Muito obrigado, viu? Tamo junto Pô, felizão demais Rapaz, deixa eu te falar Deixa eu te falar uma coisa Quando você entrou aqui no palco Eu gostei já de uma coisa Por isso que eu falei Eu senti o cheiro de sucesso Esse gritinho aí é só seu Como que é? O gritinho Diferenciado Esse é só você É seu É o seu bordão Tá bom? Valeu, viu? Você já gravou alguma coisa? Já gravou o CD? Gravei alguns vídeos aí Ano passado circulou aí Um vídeo Quem sabe da música que eu gravei É pra cantar junto comigo assim, ó Eu e você Já tava escrito Que era amor pra vida inteira E aquela assim, ó Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Só vocês Gostosinho, vai Cada um Tá bonito, tá bonito E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Começamos outra vez Passando a borracha No que já passou Vocês Remédio Para os corações Pra todo casal Que se ama E amores vão resolvidos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Palmas, Fluminense Palmas, Fluminense Palmas, Fluminense Aê Quem sabe faz ao vivo E faz na capela mesmo, viu Você é diferente Meu maestro No finalzinho Que meu maestro foi Baixar a nota Meu parceiro Marcos Bahia Eu sou seu fã Obrigado, meu irmão Sucesso pra você Obrigado Valeu, gente Amo vocês, viu Eu tô em casa, bebê Depois, depois pega o contato do empresário aí Que nós vamos fazer um negócio junto Sim, senhor Viu Ô, mamãe Quanto for gravar um negocinho Nós vamos participar junto com ele Senti aqui no meu coração, viu Tá gravado Chumega, bebê Vamos embora Mais sucesso pra vocês A rocha, Robert Mais romântico e decente Forro Boys E é que E é show Direto com o show, com o show Não me aprende Não quero ouvir minhas explicações Permentei tudo por insegurança Agora estou chorando igual criança Não vou negar E me faz falta te abraçar Fazer amor até O dia clarear Mas tudo isso ficou no passado Agora não adianta eu chorar O leite de cama do cu Sei que eu fui idiota e te perdi Mas senta pra mim, bebê Volta pra mim, nenê Sei que eu fui idiota e te perdi Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Na minha cama só serve se for você Não deram, neguei Não deram, neguei Não deram, neguei E é show Um lá de coração Cachorro, um lá de coração Não me atende Não quero ouvir minhas explicações Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando igual criança E não vou negar E não vou negar E nem faz falta te abraçar Fazer amor até O dia clarear Mas tudo isso ficou no passado Agora não adianta eu chorar Agora não adianta eu chorar O leite derramado Sei que eu fui idiota e te perdi Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Quero ouvir minhas explicações Sei que eu fui idiota e te perdi Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Quero ouvir quem sabe Canta o senhor Sei que eu fui idiota e te perdi Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Sei que eu fui idiota e te perdi Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Na minha cama só serve se for você Vogueiro negre Vogueiro negre Vogueiro negre E é show Forró Boys ao vivo Voou Quem gostou, bate palma e dá um grito Bom demais Essa tá no nosso volume 10 Música nova do Forró Boys Voltar pra mim É neném Não é bebê não Não é bebê cachaça não É bebê de neném Gente, vocês estão de parabéns Que festa linda, maravilhosa Eu tô impressionado com a festa Dessa grandiojidade Desse tamanho A galera vem pra se divertir Isso aqui já faz parte da educação Né, prefeito? Desde a escola Desde a escola Todo mundo já é educado Não tem briga, não tem nada Todo mundo se divertindo numa boa Curtindo o show Salma de palma pra vocês Pra vocês Uma salma de palma pra vocês Vocês estão de parabéns Eu tô impressionado Que festa linda Diga A gente não pode esquecer, né De cantar os parabéns É, vamos cantar os parabéns pra cidade Isso aí Todo mundo cantando junto com a gente Olha o Bahia Puxa 62 anos Todo mundo batendo na palma E cantando pra ficar bonito Vai Joga a mão lá em cima Vai Diz Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vir Joga, vai Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a cidade de Envira Aê Não podemos esquecer Do pessoal do som Que som é esse, hein, Rony Bom K K Produções E evento Isso Que bancada Parabéns, viu Tem mais sucesso aí, Hobbit Ou já pode ir embora Cara, veio de Manaus Pra curtir o show aqui Tamo juntos, viu, meu negão Dizer pra vocês Que a gente tá aqui Com a equipe Super Zé no Tucumã É nóis Tamo juntos A gente tá com a equipe Super Mega Reduzida Nós viemos, hein Os quatro aqui Seis pessoas, ônibor Seis pessoas Nós quatro músicos Veio um pra nada Não, ô Carlin Nosso produtor, Carlin Nosso empresário Valdique Araújo Que hoje Tu parece num segurança Imagina essa Sonzeira toda, hein Pra vir de lá pra cá Daqui pra lá Isso E aí A gente viaja em 16 pessoas Pra vocês terem uma ideia Inclusive, saindo daqui Nós vamos pra Brasília Vamos pra Rio Branco De Rio Branco pra Brasília Pegar nosso ônibus E vamos pra Rio Grande do Sul E Santa Catarina Forró Boys vai estar lá Nos dois estados Dia 2, dia 3 Então a gente tá com a equipe Super reduzida Tá bom A gente tem balé Vocês acompanham o Forró Boys Vocês já sabem Não precisa nem eu dizer A gente tem balé Tem mais músicos, né Vamos fazer Gente, pega a guitarra Chama Pega a guitarra Pega agora Pega a guitarra aí Vou tomar do Bahia Vamos ver se o pessoal Conhece As antigas Pediu pra fazer Pega a do Bahia Vamos fazer um negócio aqui Pra ver se vocês conhecem Fazer um popurri aqui Cheiro pra você também Ainda tem mulher solteira Essa hora tem Poxa, vocês estão encalhadas Não vai arrumar nada Aí Vamos ver se o pessoal conhece Vamos ver aqui A gente costuma fazer Isso aqui em vários estados Principalmente no Goiás Nosso estado do Mato Grosso Amazonas Vamos fazer agora, viu Canta comigo assim, ó Meu ex-amor Se não for Perde muito Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo o final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços E aí é domingo que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Quem sabe canta comigo Quero ver o senhor Como geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me põe a solto no quarto pelado E eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto E no seu alfabeto eu vou doar ao Z Se ainda tem surpresa eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G Se ainda tem surpresa eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G Sinta meu corpo aquecer seu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus se eu ouvir ou sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eita nóis menino Isso aqui é pra ir nos corações mesmo Top de verdade Deu nosso horário? Minha Nossa Senhora Já deu? Minha Nossa Senhora da bicicleta do pneu furado Vamos embora Marco Bahia, segura Robert Esse Marco Bahia Vamos embora Segura na madeira aí Marco Bahia Passa a madeira pro Marco Bahia Pode trabalhar Pode trabalhar rapaz A gente agradece vocês Muito obrigado por esse carinho que vocês tem pelo Forro Boys Que Deus abençoe sempre Mais uma vez Agradecer nosso prefeitão Por trazer o Forro Boys aqui Nosso prefeito Juan Obrigado mesmo Nosso vice Prefeito Lira Obrigado por trazer o Forro Boys Nessa festa linda, maravilhosa Que energia bacana Tá bom? A gente tá indo embora Mas eu já tô sentindo saudade daqui de Envira Espero voltar em breve Tá bom? Espero voltar em breve aqui Pra gente fazer outro Shows Aço pra vocês Tá bom? Puxa Robert A rocha Bora! Joga a mão pra cima Todo mundo e diga Vamos! Vamos! Vai Forro Boys! Olha que eu cheguei no piseiro Doido pra assustar O uísque e Red Bull Pra galera endoidar A rovinha me chamou Pra fazer o ratatá O som do paredão Ela quer dançar Eu cheguei no piseiro Doido pra assustar O uísque e Red Bull Pra galera endoidar A rovinha me chamou Pra fazer o ratatá Piseiro envolvente Ela quer dançar Coladinho, coladinho, coladinho Vai Coladinho, coladinho, coladinho Vai Vai mexendo, rabetão Betendo, dança O som do paredão Ela se joga Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Vai Vai mexendo, rabetão Betendo, dança O som do paredão Ela se joga Vai As quatro coisas melhores do mundo Não faça de três É forró e mulher Olha que eu cheguei no piseiro Doido pra citar Whisky, Red Bull pra galera endoidar Alvinha me chamou pra fazer o ratatá O chão do paredão, ela quer testar Eu cheguei no piseiro, doido pra citar Whisky, Red Bull pra galera endoidar Alvinha me chamou pra fazer o ratatá Fizê Coladinho, coladinho, coladinho vai E vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão, ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai E vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão, ela se joga E vai mexendo o rabeto, ela se joga Deus me livre Não fala não, viu? Eu ouvi-lo Renta E vai mexendo o rabeto, ela se joga Mas que ela se joga E vai mexendo ou ricker Então, o bairão vai Vanha mexendo ou r Grill pra começar Que o v Stück for E esse aqui vai pra galera indígena Pra galera indígena Índio mudou, já não anda mais a pé Só pra carro pra roler Índio tá querendo só curtir o batidão Índio tem chãozinho e vem até de avião Índio tá querendo, é pra saco rã Índio pega a índio e faz o chão, levanta a porta No final de semana, pode botar fé Índio pega o carro e sai com a índia pra roler É de carrinho pra frente, carrinho pra trair Índio tá gostando, índio tá querendo mais É de carrinho pra frente, carrinho pra trair É do pataco, tá currando, tá bom demais É de carrinho pra frente, carrinho pra trair Índio tá gostando, índio tá querendo mais É de carrinho pra frente, carrinho pra trair É do pataco, tá currando, tá bom demais Chegando, chegando, chegando Índio tá querendo só curtir o batidão Índio tá querendo só curtir o batidão Índio pega a índio e faz o chão, levanta a porta No final de semana, pode botar fé Índio pega o carro e sai com a índia pra roler É de carrinho pra frente, carrinho pra trás Índio pega a índia, índio tá querendo mais É de carrinho pra frente, carrinho pra trair É do pataco, toco, tá bom demais É de carrinho pra frente, carrinho pra trás Índio pega índia, índio tá querendo mais É de carrinho pra frente, carrinho pra trás É do pataco, toco, tá bom demais Sacorda aí Chegado, chegado, chegado Eu tô quebradinho, tô sem nem um real no rosto Olha só O único dinheiro que eu tinha foi embora lá no bolso da jaqueta que eu joguei pra galera Eu tô quebrado o ano inteiro agora Conta comigo, vai Eu tô quebrado o ano inteiro Eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro Eu tô querendo dinheiro Eu tô quebrado o ano inteiro Eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro Eu tô querendo dinheiro Alguém me dá, me dá um milhão Pra eu comprar um carrão Alguém me dá, me dá um dólar Pra eu tomar Coca-Cola Alguém me dá, me dá uns euro Pra eu ir lá no puteuro Me dá um real Pra eu pular carnaval Dinheiro é bom, dinheiro é bom demais Quanto mais dinheiro, quero sempre mais Me dá dinheiro, dinheiro de montão Quanto mais dinheiro eu vou ficando bonadão Eu tô quebrado o ano inteiro agora Eu tô quebrado o ano inteiro agora Eu tô querendo dinheiro Seu pagador Me dá dinheiro Me dá dinheiro Eu tô querendo dinheiro Seu pagador Me dá dinheiro Eu vou trabalhar Ô mulher ruim de forró Eu tô quebrado o ano inteiro Eu vou trabalhar Eu tô querendo dinheiro Seu pagador Me dá dinheiro Eu vou trabalhar Eu tô querendo dinheiro Alguém me dá, me dá um milhão Pra eu dançar um carrão Alguém me dá, me dá um dólar Pra eu tomar Coca-Cola Alguém me dá, me dá uns euro Pra eu ir lá no puteuro Me dá um real Pra eu pular carnaval Dinheiro é bom, dinheiro é bom demais Quanto mais dinheiro, eu quero sempre mais Me dá dinheiro, dinheiro de montão Quanto mais dinheiro eu vou ficando bonadão Eu tô quebrado o ano inteiro Eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro Eu tô querendo dinheiro Eu tô quebrado o ano inteiro Eu tô querendo dinheiro Ah, vagabundo Vai trabalhar Você tá quebrado também, tá? Dá cinquentinha aí, cinquentinha Cinquentinha Com o iPhone na mão Tá quebrado, né? Ah, vagabundo Você é dono da loja de iPhone Amigo Boitonho, meu coco Vamos tocar, vamos tocar Eita, nós Maribão Será que a galera tá gostando? Tá gostando? Quem tá gostando? Faz barulho aí A gente pode ir embora A gente pode ir embora É pra tocar mais É pra tocar mais, é? Se lembrar Que quem dançou comigo Uma balada de domingo Aquilo que você deixou Depois partiu e me deixou Te procurei o baile inteiro Mas não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei E até que fim eu te encontrei Menina, vai Menina do baile Vem ficar comigo E por que sem você Eu perco o juízo Menina do baile E você me encantou Naquele domingo E a gente beijou E a gente beijou E seu beijo não sai Do meu pensamento Do seu cheiro Do seu perfume Paga todo o tempo Seus lábios gostosos Doce feito mel Menina do baile Você me levou ao céu Quero bem, quero bem Menina do baile Vem ficar comigo E por que sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou E naquele domingo E a gente beijou E se lembra Que dançou comigo Tua balada de domingo Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou Te procurei no baileiro Mas não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que fim eu te encontrei Menina do baile Vem ficar comigo E por que sem você Eu perco o juízo Menina do baile E você me encantou Naquele domingo E que a gente beijou Seu beijo não sai Do meu pensamento Seu cheiro Seu perfume Paga todo o tempo Seus lábios gostosos Como é que é? Menina de Vieira Você me levou ao céu Menina do baile Vem ficar comigo E por que sem você E por que sem você Eu perco o juízo Menina do baile 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 Se liga no swing Que envolve nos consome Tome mulherada Tome tom Se você gosta de forró Então tome Tome mulherada Tome tom Se liga no swing Que envolve nos consome Tome mulherada Tome tom Tome tom Tome tom Tome forrózão Eita que swing bom Eita que swing bom Essa pegada é swingada Tome tom Tome tom Que com dança é bem melhor Tome tom Tome tom Uma lavada de forró Se você gosta de forró Então tome Tome mulherada Tome tom Se liga no swing Que envolve nos consome Tome mulherada Tome tom Se você gosta de forró Então tome Tome mulherada Tome tom Se liga no swing Que envolve nos consome E tome mulherada Tome tom Tome tom Tome tom Tome tom E vem chegando 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 Tome tom Se você gosta de forró